Oi pessoal, sejam bem-vindos ao QA Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai olhar em como escrever um cenário outline ou um esquema de cenário, que é uma forma de a gente usar o mesmo cenário mudando somente o dado, tá bom? Então se você não se inscrever ou se inscreve, marca o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e eu também vou postar todos os vídeos que eu fiz até então para que você possa acompanhar todo esse processo, tá? Mas vamos começar aqui, então a gente tem a nossa loja e fazendo uma recapitulação aqui, a gente tem esse endpoint aqui que ele filtra animais pelo estado do animal, né? Então eu posso filtrar por animais que foram vendidos, eu tenho alguns, eu já tenho alguns dados, eu posso filtrar por, por, pela venda que ainda tá, que ainda tá, é, para ser completada e eu tenho também alguns animais e eu tenho por animais disponíveis que também eu tenho vários animais, esses já são dados que vem na nossa, na nossa, no nosso sistema, tá? Não, não, quando a gente sobe ele, tá? Então, deixa eu subir aqui no, na, no modo de apresentação para aumentar a fonte. Então, a gente tem aqui o nosso, o nosso animal, a gente já fez, o nosso animal, o nosso, o nosso cenário, e a gente já fez alguns cenários, tá? Se a gente, se a gente for observar eles, eles, eles são muito parecidos, principalmente esses aqui, né? Então, ambos é, ó, dado que eu possuo animais pendem, quando eu pesquiso por todos os animais pendem, opa, duplo aqui, aqui, então eu recebo a lista com dois animais, que eu tenho dois animais pendem. Dado que eu não possuo animais sold, quando eu pesquiso por todos os animais sold, então eu recebo a lista com zero animal. Esse aqui foi o que a gente implementou no vídeo passado, se eu não me engano, eu vou postar aqui o link para que você possa receber a notificação desse vídeo, para que você possa acompanhar esse vídeo, porque aqui a gente está deletando um animal sold, porque agora eu quero ver como é que o endpoint retorna a algo que não existe, né? Que está vazio, né? Então, esse é meu teste. Só que você vê que eles são muito próximos, então esse aqui é exatamente um cenário que eu poderia estar usando, o cenário outline, tá? E eu vou mudar uma recapitulada, no cenário outline. Então, na nossa apresentação, a gente viu justamente que esse é o esquema de cenário, né? Eu tenho um cenário aqui, aqui eu estou usando uma tabela, a gente não vai precisar, nesse caso, usar uma tabela. E aqui eu tenho esses dados aqui que serão substituídos por isso aqui, por essa variável aqui na minha tabela, ou no meu cenário, tá? Justamente com essas tabelas de exemplos aqui, tá? Então, e aí eu falei aqui quando é que eu uso tabela ou esquema de cenário, né? Quando eu uso esquema de cenário ou tabela, se você está descrevendo múltiplos cenários. Então, se a gente volta para cá para o nosso teste, a gente está descrevendo múltiplos cenários. A gente tem aqui dois cenários praticamente iguais, né? Então, esse dado, esse passo aqui, a gente não tem nada nele. Ele é vazio, porque esse método está vazio, porque justamente o sistema já vem com um dado, que eu já expliquei também que isso é uma estratégia que é usado, chamado de seed data, né? Que é o dado de semente, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou escrever um esquema de cenário que vai abordar todos os cenários que envolvem esse tipo de teste, checando o estado, né? E aqui a gente vai colocar o available também. Tá? Então, o que é que eu faço é, eu tenho, a primeira coisa que eu faço é, eu tenho um esquema de cenário, esquema de cenário, ele já me achou aqui, aqui eu boto com acento ou sem acento, e eu digo que eu quero a lista animais pelo animais pelo seu estado de venda. Beleza? E aqui, ó, dado que eu não possuo animais sold, eu vou reusar esse cenário aqui, tá? Então, dado que eu não possuo animais, e aqui eu tenho já o animais sold, isso aqui já está feito, Quando eu pesquiso por animais sold, então, eu recebo a lista com tantos animais, zero animal aqui. E aí, como é que a gente escreve isso aqui, tá? Então, esses dados aqui, eles são, eu tenho que criar uma variável para eles, né? Então, esse aqui não é isso, porque eu botei uma tabela com esses dados. Esse aqui vai ser isso, porque eu realmente não quero ter, eu estou destruindo os animais sold. Então, eu venho aqui, e eu vou trocar isso aqui por uma variável que vai ser entre cochetes, entre maior e menor que. Então, eu vou chamar aqui de estaros, né? Que é o estado, eu vou chamar aqui de estado, certo? Beleza. E aqui, eu vou chamar de quantidade. Quantidade. E aqui, eu vou botar no plural, tá? Beleza? Ele não reconheceu, porque esse aqui, se eu botar um, ele vai reconhecer como quantidade, tá? Então, eu vou trocar isso aqui para, em vez de inteiro, eu vou trocar aqui para qualquer coisa, né? E aqui ele se vira. Quantidade. Beleza? E agora, eu tenho que colocar os dados, né? Ele está reclamando aqui, porque ele não achou ainda o exemplo, tá vendo? Exemplos está faltando. Aqui, essa linha. E eu vou criar duas tabelas, tá? De exemplos. Aí, ó. Exemplos. E aí, eu vou chamar de animais. Em estoque. Só para eu saber que essa é a tabela dos animais em estoque. E eu vou dizer aqui que eu quero, eu tenho que chamar, usar essas mesmas variáveis aqui, tá? Então, eu vou criar uma tabela onde vai ter o estado e a quantidade, ó. E ele já mapeou aqui, tá vendo? Ótimo. Eu não vou me preocupar em organizar essa tabela, tá? Porque o IntelliJ faz isso para mim. E agora, eu tenho que dizer qual o estado que eu quero que ele rode, né? Ele vai para cada uma dessas linhas, ele vai rodar esse cenário uma vez. Então, a quantidade de linhas que eu tiver aqui com dados é a quantidade de cenários que serão rodados. Então, eu quero testar com Available. 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 Isso. Eu quero testar com... E aí, são sete disponíveis, tá? Eu quero testar o Pending. Que são dois disponíveis, tá? Beleza. E eu quero testar agora também o Sold, né? Que é o animal vendido. Eu estou colocando em inglês, tá? Porque esses são os termos dos estados, né? Se eu colocar em português, no meu código eu vou ter que ter um mapeamento de inglês para português. Aí, aqui, eu vou fazer um outro exemplo. Eu vou colocar Animais. Animais. Sem estoque. E aí, aqui, eu tenho a mesma tabela. Estado e quantidade. O mesmo cabeçalho. E agora, é Sold. E aqui, é zero. Beleza? Você vê que ele já tentou dar um organizado na tabela aqui, quando eu fui botando os pipes, né? As barras. Só que o IntelliJ tem aqui, ó. Se eu for em Code, e eu for em Reformatar o código, ele vai organizar essa tabelinha aqui, ó. Ele vai deixar isso alinhado. Porque isso aqui não está alinhado com aqui, ó. Reformatar código. E ele alinhou. E ele organizou. Então, por isso que eu disse que você não precisa se preocupar com ela. Você faz e depois, no final, você alinha. Beleza? Então, vamos agora rodar esse cenário, tá? Eu rodo ele como um cenário qualquer. Eu clico aqui no botão ou eu rodo com um atalho. Exemplo 1, exemplo 2, tá? Então, ele rodou aqui o animais em estoque e ele rodou aqui, ó. Exemplo 1, exemplo 2 e o animais em estoque é exemplo 1. Então, ele rodou esse cenário, esse 3 cenário. Eu tenho 3 linhas aqui e ele rodou 3 vezes, certo? E agora, será que a gente deveria testar ele? Deveríamos testar nosso cenário, né? Então, eu vou testar aqui. Esse aqui deveria ser 8. Esse aqui deveria ser 3. E esse aqui deveria ser 1. E eu vou re-rodar, Ctrl R. E os 3 falharam aqui, ó. Eu esperava 8, mas na verdade foram 7. O outro eu esperava 3, mas foram 2. E o outro eu esperava 1 e na verdade não teve nenhum. Então, ele realmente está verificando baseado nos dados que eu estou colocando aqui na tabela. Eu vou voltar e vou re-rodar tudo para a gente ter uma nossa última execução funcionando. E agora eu tenho meu esquema de cenário, onde eu não preciso estar duplicando o meu cenário dessa forma, triplicando. Eu tenho um único cenário. E aqui eu coloco os dados que eu quero que ele atribua. E eu tenho aqui que essa variável tem que ser igual a essa, 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 essa. Eu posso ter várias tabelas aqui, não importa quantas tabelas eu tenho aqui, quantos exemplos eu tenho aqui. Eu poderia ter colocado esse aqui também, ó. Eu posso ter removido isso aqui. Eu botaria um outro título, um título mais significativo. Não importa, tá? Ele vai rodar igual. Eu só separei porque eu acho que faz sentido. Uma vez que eu tenho aqui dados que vão dar, que os animais estão em estoque, eu tenho dados em que os animais não estão em estoque. Poderia ser um exemplo de valores que vão dar, que vai me dar um retorno de sucesso. E exemplos de retorno que não vão ser de sucesso. Eu consigo separar melhor, né? Na hora que você está escrevendo, você lembra de tudo. Mas quando você for revisitar esse cenário daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a dois meses, e estar separado assim lhe ajuda muito a identificar logo de cara o que é que é o quê, né? Então, era isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Esse é o exemplo do esquema de cenário. Então, já eu não vou, eu não vou deletar isso aqui, né? Porque, enfim, deixa aí como exemplo para vocês. Se você não se inscreveu, se inscreve. Marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, dá um legal. Peço que dê realmente um legal, porque é assim que o canal pode crescer mais ainda. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido.